Quem vai ser o eliminado de hoje de A Fazenda 13? Bom, já temos a resposta aqui nesse vídeo. Antes de tudo, pra continuar recebendo os próximos vídeos aqui do canal, clica no gostei, se inscreve e ative todas as notificações pra receber todas as próximas atualizações, inclusive os próximos resultados. Lembrando, A Fazenda está chegando ao fim, hein, pessoal? No dia 16 de dezembro já será o fim de A Fazenda. Aí você se pergunta, né? Como assim, velho? Já vai acabar esse negócio? Simplesmente a Record já decidiu, vai ter uma eliminação dupla, né? Muitas pessoas estão torcendo pro Jim pra Sté serem eliminados de uma vez só, né? Porque são os dois traidores aí que estão chegando na final, né, pessoal? Estão jogando de lá, jogando de cá e estão conseguindo chegar na final. E aí o público tá torcendo aí pra que os dois sejam eliminados, né? Porque vai ser a eliminação dupla. E também teremos a final já no dia 16 de dezembro. Inclusive deixe seu comentário aí pra quem você está torcendo. Pra ganhar esse prêmio de um milhão e meio de reais. Bom, vamos falar então da roça de hoje, que é entre Solange Gomes, Milady Mihaly e Aline Mineiro. A enquete da UOL já mostra o resultado aqui, ó, da Solange em primeiro com 36,13%. A Milady vem em segundo com quase 36 também. E a Aline Mineiro sendo eliminada com 28,16%. Agora vamos pra parcial aqui da Mãe Diná, que ela já faz uma parcial já calculada e tudo mais. E essa parcial surpreende muito, porque mostra a Milady em primeiro com 43, A Aline em segundo com 30 e a Solange em terceiro com 26, gente. Mas temos também outra parcial que mostra um resultado diferente. A Milady em primeiro com 36, quase 37. A Solange com 33,5. E a Aline sendo eliminada com 29,6. Essa é a parcial do Hacker Real. Se fosse pra eu dar um chute, eu chutaria que a Aline Mineiro, no momento, está sendo a eliminada, né? Eu acredito que a Aline vai ser eliminada, mas enfim, eu não posso dar esse chute aqui. Eu só tô especulando com vocês, né? Inclusive, se você quiser saber quem será o eliminado, se você quiser continuar acompanhando todas essas parciais que eu mostrei aqui, você me segue no Instagram, porque lá eu vou estar publicando pra vocês as atualizações dessas parciais todas, pra vocês acompanharem quem será o eliminado. Lá você fica sabendo antes da Record anunciar o eliminado da noite. Bom, pessoal, no mais é isso. Não se esqueçam de se manter inscritos com a sineta ativada. Eu volto aqui com outros vídeos e tchau!